O time do Guaporé Esporte Clube está na fase de preparação para o Campeonato Estadual Sub-20. Tiago Constante, técnico do Guaporé, fala da importância do treinamento com a garotada. Tiago atuou como jogador profissional no Campeonato Rondoniense, onde o Guaporé foi eliminado na fase semifinal. E falou que está preparado para essa nova empreitada, como técnico do Sub-20. Desafio novo, é uma trajetória completamente distinta como jogador, requer algumas responsabilidades maiores do que como jogador, mas estamos aqui, buscando aprimoramento constante, aperfeiçoamento e crendo que nós possamos fazer um belo campeonato. Iniciamos dia 22, agora desse mês, temos um tempo curto ainda para finalizar alguns encaixes. A chave é a mesma do profissional, né, Cunhão Cancoalense, de Paraná, Barcelona e Vilenense, mas ainda a federação não nos informou a estreia, né. Mas estamos aqui, preparando, independente do adversário, temos que estar inteiros aí. Temos jogadores aqui de Rolim de Moura, da cidade, e alguns de fora, São Paulo, Campinas, Bahia, também com o elenco, uma torre de Babel. Cada um uma linguagem, uma doutrina diferente, uma cultura, mas com só pensamento de buscar o nosso maior objetivo. No começo do treinamento aqui, você teve uma conversa com a rapaziada aí, falando da responsabilidade hoje de vestir a camisa do Guaporé, porque não é só o atleta, mas sim leva o nome de um clube aí, apesar de ser um clube novo, mas já criou raízes aqui, já tem tradição. Sem dúvida, como você frisou bem, né, a torcida deixou uma imagem super positiva. Todo jogador que sai da casa dele com o objetivo de buscar situações melhores, ele tem que ter a consciência que há uma responsabilidade grande, ainda mais quando se diz respeito ao Guaporé, né, como nós frisamos aqui, é um clube novo, mas com uma estrutura espetacular, que abraçaram os meninos, e a responsabilidade só aumenta. O rapaziada está focado aí, nós estamos trabalhando firme, estamos fechando o elenco, trabalhando firme todo mundo, para que nós possamos fazer um bom campeonato. E quebrar esse tabu que você falou aí, né, trazer o primeiro título para o Guaporé, se Deus quiser, vai dar tudo certo para nós. Pedir apoio para toda a torcida aí, que o apoio da torcida dentro de campo vai ser essencial para nós, para a molecada, motivar a molecada aí de fora aí, para nós trazer um título para o Guaporé esse ano. Fui campeão em 2017 pelo Xiparaná, aí eu fui para o Paraná Clube, tive um ano passado lá, com um bom trabalho lá, mas meu contato acabou, aí eu tive o convite do Dr. Júlio para jogar aqui esse ano, e estou focado aqui para fazer um bom trabalho para a equipe aqui. A gente sabe que o Guaporé teve um impacto muito positivo aqui na cidade de Rolim de Moura, né, com o profissional, e a expectativa é grande, porque a gente quer fazer o mesmo feito com a equipe do Sub-20, que tem um impacto muito positivo aqui também. E os treinos estão sendo intensos, estão sendo... A gente buscou muito atleta aguerridos, né, que queiram vencer, que estejam dispostos, né, e a expectativa é as melhores possíveis para buscar o objetivo, que é colocar o Guaporé no lugar onde merece. A gente sabe, né, eles fizeram o campeonato regionalizado, né, mais uma vez, é a mesma chave do que foi no profissional. A gente conhece já os adversários, já sabe como funciona aqui o futebol no estado, então não vai ser muita novidade, a gente vai trabalhar forte para estar pronto para buscar qualquer desafio. A gente recrutou alguns atletas de fora, né, como São Paulo, Bahia, Santa Catarina, e para integrar o grupo junto com os atletas aqui de Rolim de Moura, né, para estar fortalecendo, para estar buscando o objetivo. Quando que inicia aí o campeonato sub-20 rondoniense? Dia 22 agora de junho, né, e estamos focados, cara, estamos focados e tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho aí.